Fala galerinha, meu nome é Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag que está em alta recentemente feita pelos meninos Rick e Paulo do canal Explorer Books junto com Vitor, Geek Freak e o nome dela é Essa Tag Veio Aí E essa tag foi criada com base nos membros de Adélia que participou do Big Brother não sei se vocês já devem ter visto por aí na internet, né? Uma foto dela estampada vem aí então tem várias categorias, várias diferenciações, várias ramificações do termo vem aí que são as perguntas dessa tag que a gente vai relacionar com livros e a primeira delas é vem aí a sua próxima leitura a minha próxima leitura eu nem peguei, ó devia ter pego assim, se eu for oficialmente ver a minha próxima leitura na verdade eu não vou nem conseguir ver porque eu tenho tantos livros que eu estou pra ler inclusive ainda esse mês, o mês já acabando que eu nem sei dizer mas uma das próximas leituras que eu não quero demorar muito pra fazer não sei se isso vai ser possível mas é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue de Sarah J. Maes que todo mundo comprou todo mundo tá lendo e eu pretendo ser uma das pessoas que o lerá em breve outra leitura mas essa vem aí de verdade é essa aqui, ó It a coisa de Stephen King Stephen King inclusive fazendo parte de uma leitura coletiva que eu tô fazendo junto com Abner Gerotto Eduardo do canal Literamundo Tico do Menino que Lê Gossip John do Cicera Teca e Paulo do Maddox Literário a gente vai ler esse livro durante os meses de novembro e dezembro desse ano então fica ligado já tem um vídeo onde eu explico tudo bem direitinho vou deixar aqui nos cards e aqui no box de descrição eu também vou deixar o link do Telegram né, do grupo onde a gente vai fazer a leitura ela tem tudo explicadinho as datas e tudo mais que vai acontecer então, próxima leitura com certeza é essa aqui 2 talvez venha aí um livro que você pretende dar uma segunda chance eu não pretendo dar uma segunda chance se é o livro dessa autora que é Cassandra Clare, né foi aquela série Os Instrumentos Mortais que eu li mas não vou reler não pretendo dar uma segunda chance se é essa não mas pretendo reler a autora reler a autora não ler outro livro da autora que é a série eu não sei nem dizer qual é a série das coisas mecânicas que tem o príncipe mecânico o anjo mecânico o príncipe mecânico essas aí já me disseram que dá certo começar a ler por eles por essa trilogia será que eu não vou começar a ler por essa trilogia enfim disseram que dá certo e tá tô pra começar faz muito tempo enrolando como sempre sim mas aí é isso a vida, né número 3 o que será que vem aí? uma continuação que você está animado ou curioso pra ler e essa continuação eu tô realmente ansioso animado e curioso que é O Rei Perverso continuação de O Príncipe Cruel O Príncipe Cruel que foi esse livro aclamado que eu li recentemente gostei demais depois de todas as pessoas dizerem leia, 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 leia peguei e leia gostei muito aí pronto O Rei Perverso comprei na Prime Day tô esperando chegar tô ansioso tô acho que vou passar ele na frente tem um rumo de leitura inclusive quando chegar vamos pra frente número 4 não vem aí uma série que você abandonou eu tenho um vídeo recentemente que eu gravei eu tenho um vídeo que eu gravei recentemente aqui pro canal que é enfim várias séries que eu abandonei vou deixar o link aqui nos cards também vou deixar o link aqui no box de descrição pra todo mundo ver mais uma das séries e é a que eu acabei de falar a série dos Instrumentos Mortais eu abandonei não pretendo voltar a ler além de muitas outras que tem lá no vídeo vão assistir depois tá certo? 5 sem a menor condição de ir um livro que você quer muito mas tá caro assim eu quero muito muitos livros da Dublinense que é uma editora que eu acho as edições muito bonitas os títulos muito bonitos também só que eu não compro e dois livros que eu quero são lançamentos recentes um é Ponto Cardeal de Leonor de Recondor eu acho que é esse nome vou deixar a capinha aqui aparecendo como sempre e outro é Seja Homem de JJ Bola juntando os dois fica caro mas aí o que? eu comprei recentemente esse livro aqui da Lua Crescente que foi caro Feitiço dos Espinhos foi caro também outras coisas foram caras comprei várias coisas na Prime Day e fica enrolando talvez estejam com as prioridades invertidas talvez mas esses dois eu quero muito ler não tão caros até porque são lançamentos bem recentes então no preço ótimo inclusive lá no site da editora vamos lá Dublinense vamos conversar tá certo? 6. Não veio um livro que você tinha muita expectativa mas te decepcionou não foi uma decepção grande mas todo mundo já está sabendo se vocês viram o vídeo que eu falei especificamente sobre esse livro que é Filhos de Sangue e Osso eu estava com as expectativas na Lua o que eu recebi em troca foi a estratosfera no máximo aqueles foi uma coisa um pouco aquém do que eu esperava apesar de eu ter gostado bastante tá doido pra ler a continuação certo? não quer dizer que foi uma leitura ruim 7. Vem aí ou não vem essa porra um livro encalhado que você está enrolando pra ler todos na minha estante ai Deus eu peguei esse aqui porque é um dos mais antigos atualmente é um dos mais antigos na minha estante que eu enrolo pra ler faz tempo e é Battle Royale de Koshun Takami a história não sei se alguém não conhece é tipo Jogos Vorazes eu não sei dizer mais do que isso eu não procurei nem ler a orelhinha aqui que diz a história em mais detalhes eu sei que agora eu acabei de ver que tem um mapa aqui não vou nem ver pra não pegar spoiler mas é isso eu acho que esse é um livro encalhado de muitas pessoas porque ele é grande assim o pessoal tem receio de ler mas eu sinto no meu coração que quando eu pegar pra ler eu vou gostar muito então um dia talvez venha aí não quero ir número 8 um livro que você tem receio de ler assim como aquele assim como vários outros todo mundo tem um livrinho que tem receio de ler né minha gente de pegar pra começar não sei o que talvez eu tenha tapado o microfone aqui um que eu tenho receio é um clássico da literatura nacional Os Maias de Esther de Queiroz essa edição é linda maravilhosa muito bonita comentada e ilustrada da editora Zahar olha aqui essa folha de guarda a diagramação é apertadinha pequenininha agora de vez em quando tem umas ilustrações só ver se eu acho aqui de novo que eu acabei de passar não vou achar não só porque é hora de gravar se não for se eu achar pega um negócio quando não quer o negócio aparece quando quer o negócio se esconde mas enfim é um livro que eu tenho receio de pegar pra ler não sei porquê né tô lendo A Dança da Morte acabando nesse momento não sei se eu já acabei vou pegar a It Os Maias parece um pouquinho menor mas ao mesmo tempo a diagramação parece um pouquinho mais dificultosa número 9 por favor não venha um livro que vivem recomendando mas você se recusa a ler aí esse eu eu não tenho vontade nenhuma de ler até me recuso um pouquinho mesmo que é a série a trilogia A Cotá de Sarah J. Maas aí é isso não tenho vontade muita de ler não atualmente tô me recusando porque eu já tenho tanta coisa pra ler que essa é uma série que apesar de ter muitas pessoas que falam bem tem muitas pessoas que falam mal também e normalmente de vez em quando às vezes a gente leva muito em consideração as opiniões negativas e eu sou dessas pessoas também então eu não vou ler 10 será que eu vou? um calhamaço que você sabe que vai gostar mas tem preguiça de começar eu não vou nem dizer que é só preguiça de começar porque na verdade eu nem tenho o livro ainda que é uma vida pequena mas eu tenho muita vontade de começar ele quem leu recentemente foi Andréa Bistafa do canal Blog Fundo Falso e Lucas do canal Fala Lucas vou deixar até o link do canal deles aqui embaixo se inscrevam porque são conteúdos maravilhosos e essas pessoas merecem o reconhecimento de todos e pronto esse é um livro que eu tenho preguiça de começar apesar de nem ter a edição a verdade eu tenho preguiça de adquiri-la pra começo de conversa 11 queria que viesse um livro que deveria ter continuação ou mais páginas de tão bom e esse livro aqui é um livro que eu vou desenterrar lá de, sei lá 2016 que é Léxico de Max Berry eu não sei nem qual o nome do autor mas foi um livro que foi muito falado na época todo mundo gostava muito é um livro que tem uma narrativa super acelerada uma ação irada atrás um povo atrás de uma palavra que desapareceu é isso a história? se não for também eu tô mentindo aqui mas aí você vai atrás de saber o que é eu vou deixar o link aqui no box de descrição pra você comprar se tiver interesse inclusive o link de todos esses livros que eu tô falando aqui o que tiver na Amazon vai ter o link aqui embaixo tá certo? compra por esse link pelo amor de Deus vai ajudar demais o canal e assinando o Prime Video assinando o Kindle Unlimited que tem promoção com alguns dias grátis inclusive Amazon Prime são coisas ótimas que você assina e o canal recebe uma pequena comissão mas que ajuda muito no final das contas tá certo? falei que só não foi? número 12 é muita pergunta minha gente não deveria vir aí uma continuação desnecessária essa aqui é desnecessária de verdade porque o primeiro livro eu li faz algum tempo já faz tempo inclusive que eu não falo no canal nem nada porque né foi uma leitura que não foi boa prazerosa pra mim que é o livro Os Três de Sarah Lott alguém conhece essa capinha que tá aparecendo aqui de lado? ele foi até que relativamente bem comentado na época que foi lançado mas olha quando eu peguei pra ler minha gente eu queria donar minha cabeça na parede assim porque foi um livro derrubado derrubado pra mim não deu certo não e eu soube que parece que tem dois ou três ou uma segunda e uma terceira continuação ainda depois dele olha sinceramente como é que diz aqui não deveria vir aí não deveria de jeito nenhum pra mim o primeiro já foi derrubadíssimo podia ter parado nele treze já vai uma leitura tão gostosa que você nem percebeu quando acabou e essa leitura aqui foi um conto que eu li recentemente Poção do Amor de Pablo Prachedes é um autor de Mossoró aqui do Rio Grande do Norte e eu li esse conto fiquei minha gente quando terminou eita porque não tem mais página meu Deus mas parece que eu descobri que tem uma série ou uma série ou vai ter continuações ou coisas do mesmo mundo não sei direito mas tem uma vibe fantasiosa um clima de infância entre os amigos agradável não sei o que com uma questão meio de mágica ali envolvida é uma coisa muito legal se você quer ler um conto rapidinho e bom pra encantar seus olhos e o seu coração vale Poção do Amor 14. Não Vim um livro que todo mundo leu menos você e aqui eu trouxe dois títulos que inclusive não chegaram ainda mas pode ser que chegue pode ser que venha aí que são Capitães da Areia e O Senhor das Moscas são dois livros clássicos que eu tenho muita vontade de ler quase todo mundo do mundo já leu muitas pessoas já leram conhecem essas obras inclusive Capitães da Areia foi abordado e ainda é abordado eu acho em muitas escolas pra provas sei lá de vestibular e ENEM hoje em dia não sei mais como é que diz mas é isso são dois livros que eu quero bastante ler e também todo mundo leu menos eu 15. Será que vem aí uma série que você quer começar e eu quero começar a ler quero começar quero conhecer o universo Grisha começando pela trilogia de Sombra e Ossos né que é Sombra e Ossos Ruina e Ascensão Sombra e Sol e Tormenta Sombra e Tormenta como é? sei não mas é isso aí e também tem Six of Throws e o outro como é o nome? nem sei também Crooked Kingdom que é uma duologia que vem depois parece né uma coisa mais elaborada mais evoluída e tudo mais quero muito conhecer minha gente esse mundo esse universo essa trilogia é principalmente a primeira porque vai ter adaptação se eu não me engano se eu tiver errado digam aqui nos comentários se eu tiver certo digam aqui nos comentários também já vá deixando seu comentário conforme eu for falando você vai comentando aqui embaixo pode mandar vários comentários dá tudo certo 16. Vim um livro que você só leu depois que a hype passou e esse livro já tem até um vídeo aqui no canal que eu gravei é Todos Nenhum Simplesmente Humano eu vou deixar o card aqui no desse lado pro lado certo? acho que eu tô do lado certo e pronto foi um livro que eu li depois da hype vários anos depois e foi um livro super legal gostei bastante e todas as minhas impressões e comentários estão no vídeo vão lá assistir 17. Eis-me aqui um lançamento que você está prontíssimo pra ler oxe, se eu não tô tô muito até olha Diabdi Nazemian tipo uma história de amor quando eu vi esse livro pela primeira vez foi Léo Oliveira falando dele e eu fiquei assim meu Deus eu preciso desse livro preciso desesperado coração atormentado até que ele foi lançado logo depois em português PTBR já pensou? comprei e apesar de eu não ter pego pra ler ainda como muitos outros como muitas outras pessoas também o fazem ele tá aqui no meu instante parado vem aí vem quando não sei mas um dia virá espero que em breve tô com muita vontade de fazer essa leitura aqui se você também quer ler esse livro deixa aqui nos comentários pra eu saber aí vem o último né eu acho que é o outro é a última questão 18. Pensando se vai vir um livro estrangeiro que você quer que seja publicado no Brasil e esse livro é The Black Kids quem recomendou foi Alisson Perin e pronto eu fiquei com muita vontade de ler assisti o vídeo que ele gravou pro canal fiquei encantado com a capa fiquei encantado com o livro com a história eu fiquei com muita vontade editoras pelo amor de Deus tragam o livro aqui pro Brasil pra gente poder ler assim poderia ler em inglês sim se eu tivesse o conhecimento necessário até consigo mas tem que ficar pesquisando as palavras alguma coisa ou outra não tenho a fluência que eu tenho no português certamente né às vezes eu falo até errado o português imagina eu tá língua se você não assistiu esse vídeo até aqui muito obrigado aqui no box de descrição tem um link por onde você pode comprar esses livros e qualquer outra coisa dá mas o que você quiser fazer suas assinaturas e ser feliz e fazer o elefante literário feliz também né como já venho dizendo aqui em alguns vídeos porque o canal recebe uma pequena comissão em cada compra que é feita através do link se você ainda não curtiu esse vídeo não esquece de curtir deixar seu comentário mandar pros seus amigos e seguir o elefante literário nas redes sociais de vez em quando passa aqui embaixo tá certo você assistiu esse vídeo até esse momento muito obrigado a gente se vê daqui a pouco aqui no elefante literário e valeu tchau tchau tchau